Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Tramita na Câmara uma proposta que inclui os direitos humanos como diretriz a ser observada pela educação básica. O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e já foi aprovado conclusivamente pelas Comissões de Educação e Constituição e Justiça. O deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, foi o relator da matéria na CCJ e fala sobre os próximos passos para a sua aprovação. Eu sou Mônica Donato e este é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara. Bem-vindo, deputado. Olá! Deputado, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E o que esse projeto propõe nada mais é que a educação brasileira tenha como princípio esses valores. De fato é, quer dizer, que haja uma difusão de que nos direitos e deveres do cidadão, aí estavam os direitos humanos, que na questão também política, também na política, no Estado Democrático, enfim, na questão do meio ambiente, no respeito à dignidade das pessoas, nas artes, na tecnologia, tudo isso tem que ter uma vinculação. O projeto não quer criar uma nova disciplina. Ele quer criar dois dispositivos, o artigo 27, um e o outro no artigo 32 da lei da LDB, e usa dois verbos, difundir e compreender. Não basta fazer a difusão, mas é preciso que a população possa entender que nas artes a questão dos direitos humanos está presente, que eu posso também violar os direitos humanos quando eu uso de um expediente para desqualificar a vida da pessoa. Então, é nesse aspecto que nós consideramos o projeto do deputado Arnaldo Jordi de muita importância, fiz questão de ser o relator, teve algum problema que o governo pensava que nós iríamos criar uma nova disciplina, e não é isso. E eu fiquei triste porque soube que recorreram ao plenário, quando esse projeto já deveria estar hoje no Senado, e depois que de aprovado fosse para a sanção presidencial. Ele é tramitação conclusiva nas comissões, passaria na educação e terminaria na CCJ com seu relatório. Já chegaria para o Senado. Aí foi apresentado um recurso e agora ele vai ser submetido ao plenário. É, no caso vai ter um requerimento, o autor pode fazer um requerimento para que de fato se vote esse outro requerimento, para que ele fique lá na comissão aqui, para que ela possa andar. Você acha que essa matéria tem consenso para derrubar o recurso e ser aprovado? Eu acho que sim, foi por unanimidade na comissão de direitos humanos, não houve qualquer voto contrário. No primeiro momento havia, pediram vistas, mas depois perceberam, e houve inclusive um diálogo do autor com o próprio governo, que entendeu o que pensava que era uma disciplina nova que iria colocar na educação. E não é. É fazer com que o professor de biologia possa colocar também aqui a questão do direito à vida, do respeito à vida, do respeito à dignidade do outro, a questão do bullying, também outro elemento que tem muitas vezes, que maltratar as pessoas, maltratar os animais, enfim, tudo isso seria você usar as disciplinas que estão lá na grade do ensino básico, o fundamental e o médio, para que de fato as pessoas entendam que, por exemplo, quando você percebe que o sistema político está corrompendo, que aquilo é uma violação aos direitos humanos, que quando compra o voto, você vende o seu voto para alguém, você também está desrespeitando o direito humano. Então, é fazer uma compreensão do que é direito e do que é dever. Então, seria uma medida preventiva para diminuir esses casos, os crimes de violação dos direitos humanos, que são crescentes no Brasil. Com certeza, com certeza. Nesse sentido de fazer com que a população tenha uma dimensão positiva dos direitos humanos, porque muitas vezes alguns programas de rádio só colocam que o direito humano defende bandido. Não é verdade. Nós defendemos a vida, a dignidade, nós queremos o respeito, nós queremos acabar com esse clima de violência, de intolerância, de ódio que muita gente tem com relação aos outros. Ou seja, nós somos irmãos, correm nas nossas veias o mesmo sopro que veio de Deus, então nós não temos o direito de desrespeitar ou de matar ou de destruir o ser humano. É por isso que acho que o projeto pede logo a difusão e no segundo a compreensão. Aí sim, ao difundir os direitos que tem, o professor, o educador vai dizer, olha, você assistiu aquela peça? Naquela peça que você assistiu tem elementos que violam a dignidade. Mas tem coisa boa também. Então, perceber isso aqui, essa compreensão que é fundamental para que a pessoa se sinta um cidadão e ela possa trabalhar uma perspectiva positiva de que o direito humano é direito de cada cidadão. É o direito à cidadania, é o direito à dignidade, é o direito a uma saúde de qualidade, a uma educação também de qualidade, é o direito de ter um meio ambiente que não seja poluído. O senhor falou no início, então, não há a criação de nenhuma matéria, porque já tinha uma crítica em relação à quantidade de matérias que o ensino básico acumula. Entre as diretrizes que já foram aprovadas, é fazer duas coisas. Difundir isso, a ação é para fazer uma difusão. E aí tem programa, pode você fazer debates, semanas de debates sobre isso aqui, ou mesmo usar os mecanismos da própria propaganda do governo. A própria ONU já tem elencada quais são as diretrizes. Então, nesse aspecto, Bônica, acho que nós consideramos que o fato chama a atenção de todos nós, de que o Brasil precisa cuidar para que possa difundir quais são os direitos e deveres, possa difundir também quem é efetivamente que o processo democrático é um processo de direitos humanos, mas também, ao mesmo tempo, fazer com que o alunado possa compreender. E o próprio professor, o próprio educador... Ele só vai saber exigir os direitos se ele conhecer. Se ele conhecer. Tá bom, deputado. Boa sorte na tramitação do projeto. Um abraço agora. Esperamos que ele possa ser votado aqui. E é para isso que tem que ter um requerimento de urgência, de prioridade, para que ele possa ir ao Senado, porque não há nada que contrarie qualquer... Só uma dúvida. O recurso sendo aprovado no plenário, ele será submetido também no mérito? Ou é só o recurso? Ou ele iria direto para o Senado? Não. Aí ele vem para a Câmara, ou seja, pode-se pedir que aquele recurso seja votado. Se o recurso for derrotado... Ele segue para o Senado? Segue para o Senado. Se não, ele vai ser votado a matéria no plenário e depois encaminhada para o Senado. Esperamos que isso possa acontecer. Ok, deputado. Muito obrigada pela sua participação no Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, sobre a inclusão dos direitos humanos como valor a ser observado na educação básica. Se você quiser assistir essa ou outras edições do programa, é só acessar camara.leg.br barra palavra aberta. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho